Ai ai, toda hora é um tédio nessa casa, eu acho que eu vou aqui embaixo pegar o carro, mas será que meu pai deixa eu sair com o carro essa hora? Ai, eu sinceramente, eu não... Cascão? Oi! Pera... Por que? Você sabe que tem porta aqui em casa, por que você entrou assim? Ué, porque eu tava com vontade, cebolinha, seu bocó. Ah, tá bom, né? Você vai dar sorte que hoje eu não quero te bater. Olha aqui, olha aqui, você vai bater o nome que eu tenho uma notícia muito boa mesmo. O que que foi? E eu escutei a Mônica falando no telefone dela, como que ele chama mesmo, velho? Eu esqueci o nome. O Sansão? O que? Não, o Sansão é o coelhinho dele. O que você tá falando? Não, com a Siri no telefone, isso mesmo. A Siri? É, tá falando com a Siri. Ah, não, você... Não, ou então devia, você sabe quem? Ela devia tá fofocando com a Magali, porque aquelas duas só fofocam. Toda hora. Não, era o cara que eu tava boleiro hoje, mas ok, olha aqui. Ela falou que tava a fim de você e que ele te encontrar hoje surpresa. Ela vai encontrar que vai ficar de sua casa surpresa. Oi! E você vai chegar no tia... Ah, pera, não, você tá falando... Eita, pera aí, chegou uma mensagem no meu celular? Pera aí. O famoso é assim, olha quem que é. Não, pera, não vou nem olhar agora. Fala aí de novo, fala aí de novo. Pera, então quer dizer que é ela, a Mônica. A gente tá falando da mesma Mônica? É, a Mônica, a Mônica, a Môniquinha. Não, mas, mas, Cascão, você sabe que a Mônica, ela não gosta de mim. Não, mas ela quer ter o encontro de você. Vai por mim, só confia aqui, porque eu sei de tudo. Ah, tá bom. E você precisa se preparar. Se você começar a se preparar, você precisa de... Se isso aí for mentira, você vai ver. Se isso aí for mentira, você vai ver. Eu não quero nem saber. Acabou, seu anafabelto. Você tá zoando com o jeito que eu falo? Oi, anafabelto. É isso mesmo que eu tô vendo? Não, você não está vendo nada, anafabelto. Ah, eu acho bom mesmo, hein? Eu acho bom mesmo. E aí, água? Eu não quero ficar perto dessa água, não. Volta pra casa. O que? Ah, só porque você é sujo. É só ficar aqui na beirinha, vem cá, ó. Não vai dar nem medo aqui, ó. Senta aqui do meu lado, ó, pertinho da água. Vem. Não, 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 não. Chega aí. Ó, qual o telefone que é o seu? Deixa eu ver. O, o, o quê? Você quer saber o quê? Defe solar. Ah, olha lá o que você vai fazer, hein? Deixa eu ver, me dá. Pega isso, tá. Ah, o que você quer? Não, você precisa de algo mais futurista, sabe? O quê? Você vai... Você vai trocar meu celular? Esse aí é o seu telefone agora. Cascão. Tô brincando, seu, bom, ó. É esse daqui, ó. Porque ela vai vir e se preparar. Que futurista é ele. Eu gostei muito. Olha aqui, coloca isso daqui que fica legal também. O quê? Pera. Isso aqui é pra eu ir pro encontro? Cola. Aham, só coloca, não valeu. Ah, pera aí, deixa eu ver então. Pera aí. Não, não, não. Pera, pera, pera. Tá tampando o meu olho, Cascão. Tive uma ideia. Ah, pega isso aí. Coloque isso daqui, ó. Pra você ficar bandido, é o jeito que as gurias gostam. Pera, pera. Você tem certeza? Tem certeza? Faz a pose, faz aquela pose assim, sabe? Aquela assim? Essa mesmo. Essa que elas gostam. Não, tem que pegar ele aqui na mão. Tem que pegar ele aqui na mão agora, olha. O quê? Nossa. Nossa, meu amoroso. Não, calma. Vou tirar uma foto literalmente, vai. Vai, tira a foto aí, tira a foto aí. Bandidão. Olha. Calma, tá a chave, velho. Tá a chave. Obrigado. Quer dizer, ligado. Tem a pedra de novo. De novo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma. Vai tirar outra, vai tirar outra, vai tirar outra. Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Fica assim, fica assim. Calma. Olha pra cá. Olha pra fazer um X assim, ó. Olha pra cá. Olha pra... Pose famoso, famoso. Ficou legal? Você acha que ela vai gostar? Vai gostar. Ah, mas eu acho que a gente precisa... A gente precisa testar outro estilo. Calma. Ah, não. Eu acho que essa ideia não vai dar certo. Ó, tá vendo a arminha que eu te dei? Tô. Se ela negar alguma coisa, já sabe, né? Mas enfim, olha aqui. Mas essa arminha é de brinquedo, não é? É de brinquedo, cuidado, tá? Ah, não, só pra eu saber mesmo. Pra você não se fugir. Tá bom. Ó, se dá comida pra... Porque menino, mano, menino gosta muito de comida, sabe? Tipo, gosta de tudo mesmo. Comida? Ó, você vai pegar tudo aqui, ó. Mas não é nem a Magali. Frangassada, de um pacopó de mel, um queijo, uma salada de fruta, ele aqui também, ele aqui também, ele aqui. Nuggets. Um pão também é bom, ele aqui, esse leite. Tem bastante fruta, doce, mano. Que gosta de muito, 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 muito doce. E também leva um pouco de vela. Tipo, tem vários tipos de vela aqui, ó. Você pode escolher qual que você quer. Tem... É, 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 começou a chover. Ai, tá tu lovejando. Tira a chuva. Tira. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tira a chuva. Tira a chuva. Olha o tanto de comida que vai ter. Você mostra ali tudo, tá? Você tem certeza que... Ai, coloca isso de volta. Você tem certeza que tem que levar tudo isso? Tem que levar tudo. Tu também tá botando uma coisa, véi. Você tem que ter atitude, mano. Você chegar... Vai, vai chegar conversando com você. Você vai colocar a mão nela, assim, debaixo da... Da bochechinha, você sabe, no pescoço, sabe? Aham. Você acha que puxa, né, devagarinho conversando, entendeu? Mas... Cascão, você sabe que a Mônica, ela não gosta de mim, né? Porque... Então leva um... Leva um... Leva isso aqui, então. Que é negócio de comida, então, né? Um barril. Então acha que é ducha. Um barril de cenoura? Por que cenoura? Você fala que... Quando ela vir, você fala que estuda pra ela, entendeu? Esse tanto de balil pra ela? Que estranho. Ah, dá isso também, tá, ó. O quê? Peraí, uma casinha de cachorro. Por quê? O Sansão, seu bocão. Ah, tá, entendi. Ah, legal. Entendeu? Agora que tudo faz sentido que eu lê isso aqui. Peraí, mas... Peraí, tem alguém queblando aqui a casa. Tem alguém quelebrando. O quê? Calma, aqui, ó. Aqui, ó. O quê? O quê? O que foi? Calma, calma. Cadê? Eu vou dar um tiro. Calma, calma. Eu tô vendo... O quê? Não! Peraí, peraí. Já? O outro, vai parar o barulho. Vai parar. Ah, peraí. Tá, eu acho que a pessoa... A pessoa que tava ali fazendo o barulho já foi. Tá, peraí. Mas, é... É cascão. Deixa... Me tira mais uma dúvida aqui. Por favor. Oi. Ó, é porque, assim, né? É... Ela vai vir pro encontro aqui em casa? Porque esse tanto de coisa... Aqui nesse lugar mesmo. Aqui nesse local? Vou chegar aqui, ó. Não, aqui, ó. Você vai dar sentada aqui, ela vai sentar do seu ladinho, por isso. Só com você. Ah, então, peraí. Vamos fazer assim, ó. É... Você tem o número dela? Não. Ah, eu vou ligar pra ela aqui. Pode ser? Já volto. Tá bom, então. Eu vou esperar aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Fica... Fica... Eita, meu... Peraí. Eu vou até aqui. Meu Deus. E agora é só esperar, porque ele vai ligar pra ela. Pera, pera. Ele já foi ligar? Ah, tá bom. Então, acho que agora é só esperar. Mas, o que que eu vou falar pra ela quando ela chegar aqui? É... É... Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que dá pra eu ficar aqui na minha cama deitado. E aí ela... Não, mas se eu ficar no quarto, não. Eu tenho que ficar na sala. Porque aqui na sala é bem mais legal. Tá, pera. Ou então eu posso ficar dentro do carro. E aí quando ela entrar, eu pego o carro. E aí eu dou aquela honcada assim no motor. Opa, pera, pera. Magali? Magali? Cadê a Mônica? Por que que você tá com o coelhinho dela? Ela vai vir. Ela vai vir? Aham. Toma isso aqui. É pra você dar de presente pra ela. É pra eu dar de... Ah, outro coelhinho. Tchau. Tá bom, tchau. Ué, mas por que que a Magali veio e a Mônica não? Que estranho. Tá bom, mas eu acho que agora que eu tenho um coelhinho, eu acho que eu posso dar pra a Mônica, porque ela vai gostar de muito. Mônica? Oi, Mônica? Tudo bom? Mônica, por que você não tá falando? Ah, oi, tudo bem? É, Mônica, é, é, o Cascão falou que você queria me ver e, e que... Peraí, você tá meio baixinho, eu vou sentar aqui pra ficar na sua altura. É, o Cascão falou que você queria me ver, que você queria falar um negócio comigo. Ela, ah, é porque eu queria falar pra você um negócio? Porque eu gosto muito de você, Saboninho. Não, você gosta de mim? Mas, Mônica, é porque você sempre, sempre me bateu com o seu coelhinho. Ah, não, não é assim também, né? Inclusive, eu nem trouxe ele hoje. Ah, deve ser por isso que a Magali me deu esse coelhinho pra eu te dar. É, aqui, ó. É, 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 toma. Eu acho que você vai gostar. Ai, obrigado, você tá muito lindo. Mônica, Mônica, por que, Mônica, por que você me beijou? Mônica, é, não, não tem problema. Ai, eu acho que eu vou embora, por que? Tá na hora, minha mãe tá me chamando. Não, não precisa ir embora. Não, não, fica aqui. Mônica, você... Ah, ela já vai. Tchau, tchau, Saboninha, tchau. Tchau. Ah, por que ela foi embora logo agora? Meu Deus.